Hoje eu pretendo mudar de assunto, mas eu queria só... Oi! O quê? Uma questão do teste? Uma questão do teste? O N fatorial. Isso foi o que nós fizemos arduamente. Eu vou te falar, porque esse AN aqui é o coeficiente da série... Aqui era com alfa igual a meio, não é isso? Ah, alfa pertencente às naturais, sabe? É isso que eu dei. A questão está assim, isso aqui, com alfa natural. É, no caso geral... Eu não botei alfa igual a meio, não. Hã? Opa, real aqui, o que vai acontecer? Bom... Eu acho... Não vou me alongar nisso, não, mas eu acho... Porque isso daqui é o coeficiente de... 1 mais x elevado a alfa. Vou dar um chute, assim. Para alfa... Você tem o caso, os casos assim, não. Alfa maior que 1... Alfa maior ou igual a 1 vai ser... Uma coisa assim. Alfa igual a 1... Aliás, é 1 mais x... Bom, tem o 1 aqui, né? Zero. Aqui é 1. Para x igual a zero, isso vale 1. Então, você tem uma coisa assim... O... Alfa igual a 1... É assim. Alfa maior que 1... É assim. O que mais? É de 4 vezes, né? Hã? É de 4 vezes, né? Não, em x igual a zero, vale 1, né? Mas é... Isso assim. Alfa maior ou igual a 1... É assim. E alfa... Alfa... É zero menor que alfa... Menor que 1. Alfa igual a zero... É constante. E depois você tem... Uma coisa que... Vai para infinito... Menos 1, né? Quer dizer, iria para infinito... É. Vai para infinito em menos 1. Aí você vai ter um... Vai ter uma coisa assim, né? É... Esse negócio aqui, né? para alfa entre 0 e 1 é como se estivesse fazendo uma raiz é alguma coisa parecida com a raiz quadrada vai ter uma cara assim esse negócio vai alternar sinais tirando, claro você tem o caso de alfa inteiro o alfa maior alfa igual a 1, alfa igual a 2, alfa igual a 3 e tal esse negócio vai dar um polinômio e aí o AN vai ser 0 a partir de um certo ponto e isso daqui vai para 0 eu não sei a resposta eu achei interessante botar a questão mas eu não parei para pensar na resposta mas vamos ver alfa igual a 0, 1, 2, 3 etc você vai ter AN igual a 0 a partir de é c de AN igual a alfa vai ser alfa mais 1 porque isso aqui vai dar um polinômio quando o alfa é inteiro isso aqui é um polinômio de grau alfa então o termo de maior grau vai ser o termo x elevado a alfa daí para frente vai ser tudo 0 então esse é o caso simples nos outros nos outros casos vamos dizer assim alfa alfa entre 0 e 1 você vai ter uma coisa tipo raiz quadrada raiz cúbica x elevado a 2 terços uma coisa assim você não espera o melhor que você pode esperar porque só para lembrando assim quando esse negócio não dá inteiro quando o alfa não é inteiro não zera e aí tem uma hora que o N fica maior que o alfa e aí alfa menos N mais 1 vai ficando negativo então a cada a cada novo termo você multiplica por um número negativo troca o sinal do AN então o AN começa a alternar sinal como ele começa a alternar sinal quando você botar esse aqui esse aqui é somatório de N igual a 0 em quinto de ANXN que a gente viu né então começa a alternar sinal então quando você botar x igual a menos 1 é o caso ruim você não espera vamos dizer você não espera nessa situação que esse negócio possa convergir para x menor que 1 então no caso x igual a a menos 1 você está no caso ruim e aí a gente sabe que no caso alfa igual a meio esse limite aqui é finito que faz com que o o AN seja da ordem de 1 sobre N elevado a 3 meios e convir eu imagino estou chutando aqui que você tenha algo semelhante para para todo o alfa entre 0 e 1 você tem esse negócio ainda convergindo no x igual a menos 1 talvez não com essa ordem precisa ser com N elevado a 3 meios para investigar isso então vamos dizer alfa talvez N elevado a beta AN que anda para o infinito para algum beta maior que 1 porque aí significaria que o AN seria da ordem de 1 sobre N elevado a beta que teria soma infinita o que significaria você ter convergência dessa série aqui no no menos 1 que vai bater aqui no chão no caso no caso alfa menor que 0 você vai ter uma função que vai para o infinito aí eu não vejo muita esperança porque se se isso convergisse porque por quanto da da alternância do sinal foi o que a gente viu da vez passada por quanto da alternância do sinal se esse se o somatório do módulo de AN for finito a série vai convergir uniformemente no intervalo fechado menos 1 e aí ela vai convergir para esse negócio em x igual a menos 1 com alfa menor que 0 é para infinito então é é é é é é é é é esse negócio aqui tem que ir foi porque eu estou eu estou separando os casos e vendo que esperanças eu tenho sabendo que esse bicho daqui veio dessa coisa daqui então a gente ficou analisando o caso alfa igual a 1 meio porque era o que interessava para o raiz de 1 mais x e no caso alfa igual a 1 meio a gente achou exatamente que isso aqui esse limite aqui dava uma coisa finita a gente fez a conta a gente usou a forma de a gente usou a forma de Stanley e tal penou é porque no fim a gente achou a gente pegou o AN da forma de Stanley escreveu ele aí usou a fórmula nos fatoriais que apareceram e no fim apareceu uma coisa e aí aqui tinha N raiz de N que sobrou aqui embaixo o resumo é esse esse AN esse AN você pode para para alfa igual a 1 meio isso aqui ficam coisas inteiras aí você tem um meio aí tem um 2 elevado a alguma coisa que vai porque aqui você tem um meio aqui um meio menos 1 um meio menos 3 e tal então tem um 2 no denominador de todos os termos vai aparecer um 2 elevado a N coisa assim e aqui vão aparecer coisas tipo um fatorial então você vai ter um fatorial em cima um fatorial embaixo um esse fatorial aqui vai ter que rebolar um pouco dividir por N menos 1 fatorial multiplicar por 2 elevado a N então a gente dá uma uma ajeitada nesse negócio com N igual a meio e fica algo que tem potência de 2 fatorial do 2N acho que no superior em cima fatorial de N fatorial de N menos 1 embaixo e aí a gente entrou com a fórmula de Stirling para concluir que esse cara no caso alfa igual a meio era dessa ordem de grandeza e isso garantiu então que essa série daqui no caso alfa igual a meio vai convergir quando você botar x igual a menos 1 e na verdade vai convergir uniformemente no intervalo fechado menos 1 então eu acredito que a gente possa ter vamos dizer tirando os casos de números naturais em que esse alfa vai esse negócio vai zerar porque quando aparecer aqui o o alfa menos 1 aliás o alfa mais 1 você faz alfa menos alfa mais 1 zero e daí pra frente todos os coeficientes zero o que não é nada surpreendente porque quando você botar alfa natural aqui isso é um polinômio então quando você desenvolve esse polinômio como polinômio vai dar uma coisa que não não tem termos de grau maior que o grau do polinômio no caso seria alfa então nesse caso alfa seria igual a zero o an seria igual a zero a partir de an igual a alfa mais 1 e esse limite aqui vai ser zero no caso agora quando o alfa está entre zero e 1 bom o que mais a gente pode a gente pode ter esperança de alguma coisa semelhante porque vamos dizer alfa sei lá maior que 1 bom não vou dar nenhum não vou fazer nenhuma tentativa mas no caso alfa maior que 1 você poderia vamos dizer teria uma coisa com essa cara aqui com essa cara aqui indica que vamos dizer não é x ao quadrado mas é uma coisa como se fosse módulo de x elevado a um expoente maior que 1 e você tem todos os motivos para acreditar que vai convergir aqui foi porque quando quando você botar n igual a alfa mais 1 você vai ter alfa menos alfa menos 1 mais 1 vai dar zero nesse cara né é certo e aí o próximo o próximo vai ser alfa alfa menos 1 vai ter esse vai ter mais algumas esse esse cara vai aparecer sempre se tem alfa menos vamos dizer suponha que seja sei lá alfa igual a 15 né então você vai ser alfa alfa menos 1 alfa não sei o que lá alfa menos 14 mais 1 alfa menos 15 mais 1 alfa menos 16 mais 1 zerou alfa menos 16 mais 1 é o a 16 no a 17 vai ter o alfa menos 16 mais 1 o alfa menos 17 mais 1 mas o alfa menos 16 mais 1 zerou também certo você está fazendo isso aqui ó com alfa menos k com k de 0 até n menos 1 então se o alfa for 15 o termo 16 aqui vai zerar só que o termo 16 existe a partir de n igual a 16 no n igual a 17 ao invés de ser o último ele vai ser o penúltimo no n igual a 18 ele vai ser o antepenúltimo então todos esses esses caras vão zerar só estou dizendo que isso não é nenhuma surpresa porque se alfa for 15 aqui isso vai ser é 1 mais x elevado a 15 e o termo de maior grau é x elevado a 15 vai ter 1 e mais potências de x que vão até a potência 15 então vai ser um somatório de a n x n que vai valer 1 quando eu botar x igual a 0 e que vai preencher todos os requisitos de lá de cá nem precisava ter feito sabendo que esse é o cara daqui está claro que o n inteiro vai dar um polinômio e aí todos os an vão zerar a série de Taylor de um polinômio é um polinômio então esses caras beleza esses esses outros daqui com alfa maior que 1 eu acredito porque a questão é esse n elevado a 3 meses aqui eu tendo a acreditar até com esse 3 meses talvez apostaria que para alfa maior ou igual do que meio esse limite aqui deve ser definido eu chutaria assim qual foi igual a meio ele vai dar o número lá que a gente calculou que não sei qual é para alfa maior que meio é provável que esse limite seja zero e para alfa menor que meio eu chutaria infinito é porque aquela conta que a gente fez claro não deve ser nada fácil fazer essa conta para um número maior que meio que não seja racional mesmo racional se eu botar um terço aqui já vai ser uma lenha mas a sensação é assim que deve ser uma coisa semelhante ao caso de um meio porque vai dar alguma coisa assim é uma vamos dizer esse negócio vamos dizer a transição é assim para alfa negativo eu tenho algo que vai vai para infinito aqui aqui é o menos um aqui é o zero vai para infinito alfa negativo é péssimo não tem nenhuma esperança desse an do somatório de an e da finito no caso do aí quando o alfa é zero dá a função constante aí ótimo aí você vamos dizer aí o esse negócio começa a a imbicar assim vamos dizer você tem a raiz enésima pensando só nas raízes enésimas raiz quinta raiz quarta raiz quadrada e tal até que o alfa fica um você tem essa função assim então o meu chute é que isso vai melhorar na medida que o alfa vai aumentando porque essa função vai ficando mais próxima de uma regularidade no zero enquanto o alfa era negativo estava muito ruim tem até tem a derivada aqui mas aqui não tem nada aliás na verdade é porque aqui o gráfico na verdade é assim enquanto o alfa é negativo eu estou lá no infinito aí quando o alfa bate em zero a sua função vale um constante igual a um aí quando ela fica um pouquinho maior que zero você começa a ter os caras assim pelo menos não está mais indo para infinito aqui eu já tenho esperança desse negócio convergir nós temos o dado que em alfa igual a meio esse três meios é o é o expoente certo assim ou seja se você multiplicar por algo menor que três meios o que acontece ele vai para infinito mas se você multiplicar por algo maior que três meios não é infinito menor que três meios vai para para zero maior que três meios vai para infinito então provavelmente eu estou chutando aqui é que na medida em que o alfa vai caminhando para um esse expoente de três meios aqui vai mudando mas vai melhorando então eu estou acreditando assim que de alfa igual a meio em diante esse limite aqui deva talvez ser zero depois de meio deva ser zero meu chute seria assim em alfa igual a meio a gente calculou não sei quanto é acima de meio eu chutaria que esse limite deve ser zero e abaixo de meio ele deve dar infinito deve ter um outro expoente vamos ver entre zero e um deve ter um outro expoente que faz esse negócio definido mas não deve ser esse o chute que eu estou jogando aí mas eu não tenho essa resposta coloquei a pergunta lembrando meu colega do Oscar Guimarães que aposentou algumas vezes alunos vieram perguntar ele a resposta do problema ele disse se eu soubesse me perguntava mas faz sentido essa ideia é um ponto de partida de investigação a gente investigou a gente sofreu com esse caso aqui eu imagino não sei se a partir dele a gente pode fazer alguma outra coisa por exemplo transformar um um outro alfa vamos dizer um mais x elevado a alfa igual a um mais x elevado a um meio elevado a dois alfa alguma coisa assim sei lá se isso vai nos ajudar de alguma maneira mas seria uma uma primeira tentativa ou um mais x elevado a dois alfa elevado a meio então acho que é o que eu tenho a dizer eu tenho esse problema pelo menos no momento eu acho que vocês procurarem capaz do que ele tem a demonstração mas talvez ele mencione a resposta não sei se é específico mas provavelmente ele deve dizer isso que esse sem esse três meios aqui essa essa série aqui deve ser convergente em x igual a menos um então o somatório do módulo de ainda é ser definido para alfa maior que zero com alguma melhora quando você passa de alfa igual a um porque enquanto você está com alfa menor que um você está com algo que tem não tem derivado em zero quando você chega em alfa igual a um daí em diante você está pegando algo que vai ter derivado em zero então pode ser que a sua série até converja mas como no caso vamos dizer alfa igual a dois por exemplo nosso conhecido vai ser uma uma coisa do segundo grau e vai convergir para todo x não vai ter mais a singularidade em zero vai desaparecer a mesma coisa aqui com alfa vamos dizer três meios você pode pensar que um mais x elevado a alfa para para x maior que menos um é apenas vamos dizer uma restrição de módulo de um mais x elevado a alfa e que continuaria existindo para x menor que menos um oi alfa natural sim vai dar zero limite de zero vezes qualquer coisa é zero certo e para cada n que você botar aqui a partir de alfa mais um esse produto aqui vai ser zero você bota essa sequência estacionou em zero o limite vai ser zero entenderam assim que essa função aqui ela está restrita ao caso em que um mais x é positivo porque ela é definida 1 mais x elevado a alfa na verdade é elevado a alfa log de 1 mais x então você não pode trabalhar com x menor que menos um porque esse log não vai existir mas se você olha e pensa poxa mas quando alfa é maior que 1 esse negócio chega aqui no 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 zero aliás no menos 1 bonitinho não tem não tem não é o problema desse daqui que tem um bico aqui que eu não posso continuar porque a derivada é infinita se não eu podia continuar para cá simplesmente trocando 1 mais x elevado a alfa por módulos 1 mais x elevado a alfa e pronto na verdade na verdade aqui é o menos na verdade chegaria assim ele chega na verdade no zero o 1 mais x elevado a alfa quando x é menos 1 1 mais x está em zero então você está com essa função aqui como se fosse 1 mais x igual a ele y elevado a alfa com alfa maior que maior que zero maior que 1 aí você diz ó continua assim o que que é fazer você pega onde você tem x é o módulo de x elevado a alfa ou na verdade o módulo de 1 mais x então aqui a expectativa é que esse negócio convirta para todo x então acho que também tem boas chances de que esse limite aqui seja zero vamos dizer a minha minha análise totalmente ingênua da situação estou jogando com o pouco que eu sei as poucas contas que a gente fez aqui o pouco que eu sei parece eu pensaria nessa direção né é zero aqui não se a partir de um certo todo zero então claro converge porque é uma ação afinita é um polinômico tem o alfa e tem o m nesse limite aqui o alfa está fixo então o que eu estou dizendo é que quando quando o alfa é um natural esta função aqui é um polinômico esses caras aqui vão zerar a partir do grau do polinômico mas o grau é alfa então a partir de alfa mais um todos esses caras vão zerar essa soma aqui vai parar num certo ponto a partir dali todos os a n são zero se a n é zero a n é um cubo vezes a n é zero então isso vai ser zero quem que vai convergir a série ou esse limite sim o somatório porque é um polinômio é um polinômio o que eu estou dizendo é que para alfa maior que um mesmo que ele não seja inteiro ele vai ser entendeu não tem diferença essencial de comportamento entre x elevado a quarta e x elevado a sei lá a pi x elevado a pi é x elevado a 3 e é pouco claro eu não posso fazer x elevado a pi para x negativo mas se eu botar módulo de x elevado a pi não vai ter problema porque em zero se eu vier pelos positivos a derivada é zero talvez vamos dizer é a gente vai ter probleminhas não na derivada primeira mas vai ter se você começar a derivar módulo de x elevado a pi você vai ter problemas aqui com a derivada do módulo alguma coisa assim de qualquer maneira eu espero vamos dizer a convergência em zero é mais é mais razoável que quando o alfa for pi esse negócio com o virgem em zero do que com o alfa igual a meio são melhores ok então mais detalhes procurem na internet parece ser uma coisa relativamente cabeluda se for para fazer as contas a menos que tenha um truque desse tipo quando o alfa tende a infinito eu acho que não importa quer dizer para alfa grande se for inteiro é um polinômio se não for inteiro não é um polinômio não 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 eu posso botar alfa igual a infinito aqui não posso botar alfa igual a infinito aqui quem está tendendo infinito aqui é o m o alfa tem que fixar peraí vamos entender o problema o problema dado um alfa dado um alfa eu tenho essa sequência aqui eu estou perguntando fixado o alfa qual é esse limite aqui o que eu tenho se eu pegasse esse problema cru é ficar olhando para isso mas eu tenho e isso daqui é o coeficiente da série de Taylor dessa função aqui então não só é claro que eu podia mesmo sem saber nada observar bom se alfa for inteiro esses caras eram a partir de certa forma bem isso aqui eu teria daqui direto se eu sei que isso veio daqui alfa inteiro isso é um polinômio os coeficientes para x alto vão gerar mas daqui eu tenho algo mais se alfa eu tenho o comportamento dessa função para cada alfa então eu sei que alfa é menor que zero eu vou ter um negócio que vai para para infinito e menos um para alfa bom igual a zero é inteiro mas para alfa entre zero e um eu tenho um bico aqui eu chego aqui sem derivada mas pelo que eu vi com raiz de dois eu posso esperar convergência nesse ponto não tem nenhuma razão para o alfa elevado a um meio quer dizer pode ser que tenha alguma mas aparentemente não tem razão para o alfa elevado a um meio ser diferente do alfa elevado a um terço exceto que esse número aqui pode ser diferente então eu acredito que esse esse número aqui vai aumentando o número que dá esse esse limite infinito vai aumentando quando o o alfa vai crescendo para um então se eu multiplicar por esse por esse cara menorzinho para alfa maior que meio esse negócio talvez já para zero e eu acredito que passou de um deve melhorar vamos ver o alfa vai crescendo deve melhorar isso então se eu tivesse que apostar aqui eu diria para alfa igual a meio é aquele limite lá que eu calculei para alfa maior que meio isso é zero para alfa menor que meio deve ser infinito no chute assim se eu estivesse fazendo uma prova aqui não desconta ponto no chute eu chitaria isso bom eu quero mudar de assunto aliás antes de mudar de assunto eu queria ainda fazer um comentário nesse caso aqui que a gente fez que era a gente lá na na forma de Sterling no fim a gente ficou com esse bicho aqui a gente tinha que somar esses caras esse cara daqui era k menos 1 k aqui é o log então aqui é o aqui é o log e aí a gente estimou essa essa coisa por passando uma tangente aqui no ponto médio aqui k menos meio vou reescrever assim você passa aqui uma uma tangente tem um trapézio de altura 1 e a base média aqui então a área desse cara é menor que a área desse trapézio que é essa base média vezes a altura que é 1 então essa é essa base média aqui era log de k menos meio menos a média dessas duas que era log de k mais log de k menos 1 sobre 2 e aí é eu botei isso numa raiz quadrada eu escrevi isso aqui como raiz quadrada aliás como log da raiz quadrada de k k menos 1 eu acho que talvez seja melhor escrever isso aqui isso aqui resolve tudo então ao invés de tentar adaptar essa a uma raiz quadrada eu vou formar aqui porque aí você fica com deixa esse um meio aqui do lado de fora e você vai ter log de k menos meio ao quadrado sobre k k menos 1 e k menos meio ao quadrado é k ao quadrado menos k mais 1 quarto isso aqui é k k menos 1 então isso daqui é meio do log de 1 mais 1 sobre 4 k k menos 1 porque aqui o k2 menos k dividido por k2 menos k dá 1 e sobra 1 quarto dividido por k menos k e o log lembrando que o log é uma função côncava então se você tem aqui se você tem aqui se você tem aqui o ponto 1 o log é 0 a tangente é assim né função log derivado em 1 dela é 1 então se você pegar aqui 1 1 mais x o log de 1 mais x é menor que x que é esse negócio aqui se você tem inclinação 1 não parece esse cara aqui é x aqui é x também menor que x e vale pra cá também porque é pra baixo né se você desigualdade logo de 1 mais x menor que x pra x diferente de 0 pra x igual a 0 é igual então isso daqui é menor que 1 meio de 1 sobre 4 k k menos 1 igual a 1 oitavo de 1 sobre k2 menos k isso já mostra que esse negócio converge né porque isso daqui é essencialmente 1 sobre k2 foi aqui porque eu tirei a raiz quadrada tá eu posso botar fase intermediária derivado a meio agora é log de alguma coisa elevado a meio é meio do log da coisa foi vamos ver é uma coisa ósea que eu não vi passei um tempinho tentando ainda fazer isso mas na verdade eu não não tive essa ideia aqui então bom aí isso vai resolver tem mais umas coisas mas aí estão nas dicas do problema é fácil seguir o resto da história em particular né somatório de 1 sobre k2 menos k de k igual a 2 enfim dá 1 né porque você tem uma série telescópica ainda por cima muitas coisas boas aí olha só 1 e 56 poxa vou começar a minha aula agora porque eu quero deixar um pouco agora o as séries de potências porque é o seguinte é historicamente a gente tem lá o Newton quer dizer assim até onde eu consigo entender o Newton nunca não sei se depois ele deu uma mas eu acho que ele nunca reivindicou ter inventado o cálculo pelo menos ele tem um livro de de cálculo que ele começou a escrever com 23 anos sei lá durante a epidemia e que ele se refere a derivada integral sem parar olha que legal inventei a derivada integral e tal nada disso aparece ali ele se refere aquilo como algo que já devia estar um pouco fazer parte do folclore lá do pedaço da Inglaterra onde ele vivia então o que ele realmente introduz são vamos dizer f de x igual a somatório de n igual a zero infinito de a n x elevado a n e ele diz olha isso aqui me permite calcular derivadas e calcular integrais porque ele deriva termo a termo integra termo a termo e como a gente já andou olhando pode resolver inclusive equações diferenciais que são algo mais complicado do que calcular integral obtendo na verdade funções você obtém funções que podem nem ser por exemplo quando a gente faz parte assim daquelas coisas que todo mundo sabe ninguém sabe demonstrar ou pouca gente sabe demonstrar que funções tipo seno de x2 você não calcula primitivas em termos elementares mas para Newton é só botar seno de x2 é somatório de k igual a zero a infinito de menos 1 elevado a k x2 elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial e agora integra isso termo a termo e você vai ter uma primitiva de seno x2 dada por uma série de potências então para ele esse é o sentido das das séries de potências quer dizer você tem assim como você tem a numeração de posição você é um método de calcular com as quatro operações fazer somas produtos até divisões um pouco mais penosamente porque ele diz com isso aqui eu calculo derivada integral e pronto e durante Newton Newton viveu bastante ele morreu lá em 75 anos 1700 e tanto já 1725 alguma coisa por aí foi que o Newton foi morrer mas e claro você me refiro a esse livro mas é um livro que ele escreveu novo ainda e ele não publicou então até as coisas começaram a aparecer levou algum tempo mas 1700 em diante as pessoas estavam fazendo conta de função era dado para aquelas regras e era sempre algo que tinha uma série que expressava aquela função isso aí isso é é bom para resolver equações diferenciais e assim viviam todos felizes até que vamos ver aqui 1700 vou chutar alguma coisa assim 64 mais ou menos 1800 vou botar um 12 aqui Furrier acho que eu vou botar 14 fica mais bonitinho dá 150 anos o Furrier mas é isso parece que em 1807 a partir de 1807 o Furrier começa a publicar os trabalhos dele e ele escreve um livro em 1822 ano passado além de seus 200 anos em dependência do Brasil eram os 200 anos do publicação do livro do Furrier e o Furrier é o século 19 o Weiler já fazia isso assim mas no século 19 há um grande desenvolvimento da física referente ao contínuo a situações em que você não tem uma partícula ou um corpo rígido alguma coisa que poderia ser definida ou caracterizada por um número finito de coordenadas então você pega uma haste você pode supor que a haste tem lá uma infinidade de pontos mas se é uma haste rígida se você der as duas extremidades você conhece a haste não é assim você pegar uma água um negócio que está tudo se movendo ali o ar ou a propagação de calor no meio em que aí a temperatura cada ponto tem uma temperatura diferente coisas assim e o Furrier estuda justamente a propagação de calor ele faz um modelo físico deduz uma equação com derivadas parciais faz um monte rala tudo e tal e ele chega no final das contas a conclusão que ele tem que escrever uma função assim esse sobre dois aqui misterioso é só uma coisa técnica para as fórmulas ficarem mais simples uma série de senos e cossenos dependendo do caso pode ter só seno ou ter só cosseno e aí bom aqui quer dizer no caso do Newton o a n é igual a enésima derivada de f em zero sobre n fatorial então as funções do Newton elas tem derivadas de todas as ordens funções contínuas tem derivada primeira, segunda, terceira, quarta, quinta quantas derivadas você quiser é inerente a essa representação aqui bom num primeiro momento você diz os a enés devem ter essa forma mas a gente provou que essas funções representadas dessa maneira você pode derivar termo a termo daí para chegar isso aqui é sim e o Fourier tem uma coisa muito curiosa eu eu fiquei muito tocado eu gosto sempre de contar essa história porque eu eu peguei um dia o livro do Fourier e comecei a eu acho que eu tinha terminado o mestrado na graduação sei lá e o Fourier para resolver esse problema aqui ele era um discípulo de Newton o Fourier fez o seguinte ele pegou eu quero achar essa função então eu quero achar isso aqui então ele escreve somatório de n igual a zero a infinito de a n x elevado a n bom vou chamar isso aqui de cn né para não confundir com os de cá eu quero determinar esses cn aqui e aí ele diz bom isso aqui vai ser igual vai ser essa soma aqui então vai ser a zero sobre dois mais somatório de n igual a zero a infinito de a n aí o cosseno de nx o que ele faz ele bota somatório de k igual a zero a infinito de menos 1 elevado a k x elevado a 2k sobre 2k fatorial e mais o como está assim né mais o seno isso aqui tudo está dentro do mesmo bn bn vamos ver o bn somatório de k igual a zero a infinito de menos 1 elevado a k x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial abre esse contarelo aqui e diz aqui eu tenho potências de x e aqui eu tenho potências de x também ah desculpa é nx nx aqui então ele ele faz um caso mais simples ele faz que não tem cosseno só o seno então é um caso mais simples mas basicamente ele está pensando assim uma função é dada dessa maneira então os senos e cossenos são dados dessa maneira eu jogo isso tudo isso vira um sistema linear de infinitas equações infinitas incógnitas porque basicamente ele vai dizer assim pega o c 15 aqui aí eu vou olhar quais são daqui o que que sai que tem x elevado a 15 bom nesse caso daqui aqui não tem nada com x elevado a 15 vai sair daqui e daqui ele vai ele vai tirar uma equação que vai dizer o c elevado a 15 é alguma coisa aqui assim então era uma coisa eu fiquei impressionado porque ele fez isso num caso particular mas não era tão particular assim fez montou o sistema de infinitas equações e resolveu resolveu botou lá e tal ficou todo feliz e tal fez mais umas contas aí depois de muitas páginas de contas de raciocínio e tal a certa altura ele saca o seguinte não preciso fazer nada disso ele diz o seguinte ele diz que o a n é igual acho que é 1 sobre 1 sobre pi se eu não me engano ou será sobre 2pi integral de 0 a 2pi de f de x cosseno de nx dx e o bn o que que ele fez ele sacou a certa altura que é o seguinte imagina que eu quero o a3 aqui a3 então eu faço f de x cosseno de 3x é igual a essa coisa toda a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 0 infinito dessa coisa toda cosseno de 3x aí ele diz bom agora vamos integrar isso de 0 a 2pi dx vai ser igual a integral disso de 0 a 2pi dx aí ele dá um chute e diz olha que corresponde a dizer que eu posso integrar termo a termo a integral dessa soma é a soma das integrais então as integrais que vão aparecer aqui vão ser o que? vão ser alguma coisa a n tipo a n cosseno de nx cosseno de 3x ou então um bn seno de nx cosseno de 3x e posso botar no teste dessa semana se você calcular a integral disso de 0 a 2pi integral disso aqui de 0 a 2pi dx dx isso aqui vai dar sempre 0 isso aqui vai dar a n vamos dizer vai dar 0 se n for diferente de 3 quando n for igual a 3 não vai dar 0 porque é cosseno quadrado de 3x tem o a n do lado de fora cosseno quadrado de 0 a 2pi a integral é a mesma que o seno quadrado de 0 a 2pi porque tem uma certa uma translação que você vê que a integral do seno quadrado e do cosseno quadrado é a mesma como a soma das duas é 1 então a integral do cosseno quadrado de 0 a 2pi de alguma coisa inteira 3x 5x tal o que for vai dar pi então isso daqui vai dar pi vezes a n então dividindo por pi eu tenho isso aqui foi isso aqui eu estou dizendo eu estou dizendo é um exercício que a gente vai fazer em um momento mas acho que vocês vão cada um fazer é que se eu multiplicar o cosseno na verdade é o seguinte se eu fizer cosseno de kx vou colocar assim de nx vezes cosseno de mx integrado de 0 a 2pi isso vai dar 0 se n for diferente de m e pi se n for igual a m e se eu fizer a integral de 0 a 2pi de seno de nx cosseno de nx dx isso vai dar 0 sempre isso é simples porque isso daqui seno nx cosseno de nx é metade do seno de n mais nx é um seno a cosseno b mais ou menos não é tão simples assim mas na verdade você faz o n mais m e o n menos m então aqui é uma coisa ou então você integra por parte integra duas vezes por parte vai vai dar 0 também então não é nenhum bicho de sete cabeças é certamente alguém já tinha feito essa conta não sei o que pode correr mas não o interessante é o seguinte ele não enxergou isso é tão tão simples então depois que você vê você diz poxa você faz essa conta vê então na verdade para quem para quem sabe produto escalar vetores e tal estou reparando que os colegas de engenharia matemática pragmaticamente já passaram e estão satisfeitos como eles que estão fazendo você fazer agora talvez você quando você pega você vai escrever um vetor você vai escrever v igual a x é 1 mais x1 é 1 mais x2 é 2 uma maneira de fazer isso você multiplica escalarmente por e1 dos dois lados e1 é 1 dá 1 e1 é 2 dá 0 mata esse aqui tira o x1 multiplica o escalarmente por e2 dos dois lados mata esse aqui tira esse aqui isso é um truque é o truque de Fourier e foi feito pela primeira vez na história nessa situação os vetores o produto escalar não tinha sido inventado ainda o produto escalar aparece com o Hamilton em 1840 e pouco o Fourier fez isso antes ele não não podia estar inspirado pelo produto escalar hoje a gente olha e diz isso que o Fourier faz o que o Hamilton fez tudo isso é produto escalar é tudo a mesma ideia então ele ele realmente ele fez isso ele pensou tudo como série de potências ele estava ainda respeitosamente se curvando diante do Newton e fez lá sofrer um bocado até que ele de repente levantou a cintura e disse eu sou o Fourier e isso abriu vamos dizer é engraçado que o Fourier não é considerado um matemático da estatura do Newton mas ele abriu uma nova era na matemática um aspecto e ele é algumas pessoas tentam diminuir o papel do Fourier porque o Bernoulli já tinha chegado nessa série aqui mas não tinha feito essa conta mas ele ele entendeu perfeitamente porque ele disse olha com essas fórmulas aqui eu posso calcular essa série mesmo para funções que não tem derivada porque isso aqui só depende da integral inclusive ele para para explicar a ideia de integral como calcular primitivo acho que estava tão arraigada e ele para para explicar que integral definida é uma coisa que tem existência independente de calcular primitivo é isso que eu passei boa parte do curso eu comecei integral sem falar em primitivo primitivo é uma coisa faz parte mas não é central então ele entendeu aqui que ele ele diz isso que as funções descontínuas passam a poder ser estudadas com os métodos da análise elas estavam fora é como se fosse sei lá pensa assim as mulheres suíças na década de 50 não votavam minha mãe votava mas as mulheres lá da suíça não votavam estavam fora da sociedade era a melhor coisa as funções descontínuas eventualmente que pudessem ser integradas não podiam ser admitidas nisso aqui aqui só função com infinitas derivadas e mesmo assim nem todas então ele fala isso e a partir daí as pessoas tem que repensar tem que pensar o que é integral tem que pensar o que é função tem que redefinir o que é essa igualdade aqui essa convergência porque essa igualdade aqui significa que o limite se eu truncar aqui no N o limite disso é isso para vocês terem ideia o fato de que no caso razoavelmente geral que essa série existe você não não consegue dizer que para todo x isso converge para f de x mas foi provado em 1976 a gente bota esse arredondo esse 14 para 16 150 anos depois de forrer e foi provado que se a função for razoável mesmo descontínua para quase todo ponto quer dizer a menos de um ponto dividido a nula esse negócio vai convergir para elas ainda no ponto de vista da história o Fourier além dele ter tido essa visão de que ele estava fazendo era importante ele ainda deu uma certa sorte porque nos 100 anos que se seguiram aconteceram pelo menos duas coisas muito relevantes que ele tinha feito aparece primeiro é o eletromagnetismo porque aí você com o eletromagnetismo depois você tem as ondas eletromagnéticas e tal então você analisar funções por meio dessas funções aqui passou a ser uma coisa fundamental em eletrônica a equação da onda que vem por trás das ondas eletromagnéticas vem tratada por métodos que estão ligados a séries de Fourier ou generalizações dela e a outra coisa que também aconteceu foi a mecânica quântica mecânica quântica coloca em evidência os mesmos métodos que o Fourier usou então ele foi foi grande e teve sorte tinha até achado uma coisa muito legal mas que não fosse tão importante então eu queria agora dizer vamos pensar um pouco nisso não é só não é só a série de Fourier quer dizer o Fourier também com isso ele vai de certa forma abrir caminho para que se pense que a gente pode aproximar uma função por outras coisas que não séries de potência estou falando para vocês sempre falo vocês vão resolver problemas aproximadamente se o que você está procurando é uma função você vai achar uma aproximação vai ser uma função aproximada uma maneira aproximar por série de potências outra maneira aproximar por série de Fourier mas tem outras maneiras já inventadas e outras por inventar para fazer isso vou fazer essa pontinha aqui se você fizer o fundamental nessa coisa aqui no problema do Fourier é o seguinte quando você deriva se você fizer cosseno de nx e derivar duas vezes isso daqui dá menos n2 cosseno de nx quer dizer é uma função cuja segunda derivada é um múltiplo dela e o seno a mesma coisa então e que vai ter as propriedades certas lá nas extremidades isso é uma por isso que essas funções aparecem na história mas vamos vamos ver exercício é porque é claro que se eu disser assim eu quero f duas linhas de x igual a alguma coisa f de x você pode botar f de x igual a e elevado a raiz de alfa x ou mesmo f de x igual a cosseno raiz de alfa x você deriva uma vez vai dar raiz de alfa menos raiz de alfa seno x na segunda vez vai dar alfa menos alfa cosseno x então na verdade não precisa ser porque esses n aqui são inteiros mas é porque é importante nessa história que essas funções tenham o mesmo valor em zero e em 2pi ou pelo menos vamos dizer num mas é isso no zero e no 2pi eu quero que elas tenham o mesmo valor elas e as derivadas e aí não pode ser qualquer alfa tem que ser um múltiplo de de 2pi o cara aqui tem que chegar aqui e f de zero igual a zero f de 2pi igual a zero aqui tem que ser o cosseno de um múltiplo de x para quando eu botar n vezes 2pi dá zero é essas extremidades porque na verdade é o nas séries de potências você dá a série e você calcula o intervalo em que ela vai convergir isso não é tão é relevante mas umas podem ser melhores outras piores no caso do Fourier você quer aproximar a sua função dentro do intervalo já prefixado pode ser um intervalo a b você faz uma mudança de escala e traz para o 0 2pi e aí em vez de ser cosseno de nx você vai fazer cosseno de n sobre b menos a 2pi x menos a acho que uma coisa assim então quando x for a isso dá zero quando x for b você vai dar 2pi b menos a b menos a corta e fica 2pi n aí ficam os cossenos de coisas assim não é tão relevante então é porque essa fórmula daqui se você botar cosseno 0 se você fizer n igual a 0 n igual a 0 seno é 0 mas o cosseno é 1 você bota o cosseno 0 dá 1 aí dá f de x integral de 0 a 2pi aqui 1 sobre pi só que nesse caso você você deveria botar 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de f de x é legal porque você faz isso aqui quando você multiplica por 1 você faz f de x integra de 0 a 2pi de x aí todas essas integrais aqui dão 0 cosseno porque cosseno é derivado do seno seno é derivado do cosseno e 0 a 2pi são iguais então todas essas integrais dão 0 então vai dar isso vai ser igual a integral de 0 a 2pi desse caram que vai ser 2pi vezes o caram e aí você vai ficar com esse cara igual a 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de f de x dx que corresponderia a essa fórmula daqui com o cosseno com n igual a 0 só que fica diferente das outras porque essa tem 1 sobre 2pi e as outras tem 1 sobre pi porque quando eu faço com os outros aqui é metade em vez de dar integral de 0 a 2pi do cosseno quadrado dá pi para qualquer ele diferente de 0 quando você faz cosseno 0 ao quadrado dá 1 e a integral de 0 a 2pi dá 2pi dá diferente é só por por conta disso detalhe sem muita importância mas o importante é isso é você mostrar que integral de 0 a 2pi de seno de nx por seno de mx dx igual a 0 dá todo nm pode até botar z uma maneira é integrar por partes duas vezes você chama esse aqui de u esse aqui de z' então isso daqui vai dar u quer dizer seno de nx a primitiva desse daqui é isso veio do seno de mx só que o seno de mx quando você deriva dá m vezes o cosseno então seno de mx sobre m 0 a 2pi menos a integral de 0 a 2pi da derivada desse que é m cosseno de nx vezes a primitiva desse que é seno de mx sobre m dx isso aqui dá zero porque o seno zero em 0 a 2pi então morreu isso daqui não melhorou nada porque eu tinha seno vezes cosseno agora eu tenho cosseno vezes seno mas eu vou integrar por partes de novo então eu derivei esse eu vou derivar de novo então eu vou escrever isso aqui vou pegar esse n sobre m vou botar aqui né menos n sobre m e vou tirar ele daqui eu não posso integrar esse então eu vou chamar esse aqui de u esse de v então isso daqui vai ser menos n sobre m aí eu tenho u que é cosseno de nx vezes a primitiva do seno de mx que é menos cosseno de mx sobre m de 0 a 2pi repara que bom os cossenos em 0 são 1 e os cossenos no múltiplo inteiro de 2pi são 1 também então isso aqui vai zerar e agora bom eu tinha um menos aqui vou botar mais aqui n sobre m integral de 0 a 2pi da derivada desse daqui que é menos seno de nx vezes n e a primitiva desse daqui que é cosseno que é errada aqui nos meus sinais a derivada desse daqui é n seno e a primitiva desse daqui bom tem um sinal algum sinal errado aqui mas tudo bem cosseno de mx sobre m dx um outro menos aqui um outro menos então aqui a primitiva do seno é menos aqui menos seno e a primitiva é menos então e mais mais mas eu tinha um menos ah não não já estava não porque eu estava com menos aqui então eu tinha um menos ah bom menos 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 bom deve ser menos mas se for mais aqui não vai ser tão relevante bom sei lá vamos botar aqui é que vai dar n2 sobre m2 corta esse cara daqui aqui assim aliás eu nem precisava ter bom o fato é o seguinte eu tenho que esse cara é igual alguma coisa vezes ele acho que o mais estava certo esse cara é igual a alguma coisa vezes ele isso só vai dar eu só vou poder ter isso diferente de zero quando esses dois caras foram iguais se não eu vou ter é uma vez isso igual a alguma coisa diferente de um vezes o mesmo cara então pra n diferente de m esse negócio dá zero e pra n igual a m isso daqui é metade da derivada se n for igual a m isso daqui vai ser é seno de 2nx sobre 2 e aí quando eu integrar vai dar um cosseno de 2nx que em zero de 2pi vai dar a mesma coisa vai dar zero nossa integral vai dar zero e uma coisa semelhante quando você fizer agora seno com seno ou cosseno com cosseno dá uma coisa semelhante se você integrar por partes ou se você preferir você sempre pode escrever assim seno de nx cosseno de nx pensar assim por exemplo em seno de n mais m x e seno de n menos nx porque aí você tem seno n cosseno m seno seno n cosseno de menos m e tal e cancelo os sinais aqui de maneira que você tem essas integrais zero então a sacada do fuguê porque essa sacada vai aparecer em outros momentos mas você está escrevendo algo como uma soma e tem algo que você pode fazer uma operação que você pode fazer do lado de cá do lado de cá e do lado de cá dá um resultado e do lado de cá dá zero em todas as parcelas menos uma é o que a gente chama um anulador é algo que quando você passa um passa um pente alguma coisa aqui assim e aí tudo vira zero menos um tipo isso você multiplica pelo cosseno de 15x aqui integra e tudo dá zero menos o termo correspondente ao cosseno de 15x e com isso você tira cada um desses am aqui 13x então eu acho que eu não vou me prolongar nos detalhes do Furry agora mas ele então abriu esse novo capítulo na história da matemática e uma das uma das questões que ele outra coisa que ele reprova ao Furry é que ele não demonstrou nada só essa forma ele foi tão ruim que ele colocou questões que ninguém ficou 150 anos trabalhando o Newton também não demonstrou a convergência do Sérgio então o Furry colocou então uma questão é o seguinte o que significa vou colocar assim o somatório de k igual a a 0 sobre 2 mais somatório de k aqui é n igual a 1 k igual a 1 até n de ak cosseno de kx mais dk seno de kx convergir para f de x quando n tende para infinito porque aqui é isso a gente está dando uma sequência em vez de dar uma sequência de polinômios uma série de polinômios você vai acrescentando um termo de um grau maior outro termo de grau maior outro termo de grau maior aqui você está fazendo o que passou a ser chamado de um polinômio trigonométrico você está indo até n na próxima você vai até n mais 1 aí entra o cosseno de n mais 1x sendo n mais 1x e isso aqui é cada n que você fixa para truncar isso dá uma função e essa função deve estar convergindo para a função f então as perguntas vamos chamar isso aqui de f índice n de x então vamos ver será que fn de x converge quando n tem que ser dividido para f de x para todo x essa essa pergunta essa que foi ser resolvida razoavelmente em 1966 sendo que em 1920 e pouco parecia assim perdido porque já tinham dado exemplo de função f para a qual você calculava a série de Fourier e isso daqui não convergia para f de x e nenhum x nenhum nenhum zinho é ah o exemplo é vamos dizer tem que ser construído de maneira com séries e tal não é uma coisa assim se dá uma fórmula mas então vamos dizer e também era claro que não era para ser para todo x porque uma das ideias importantes aqui é que você pode calcular esses coeficientes para funções que são descontínuas se você é uma função descontínua é meio repara vamos pensar assim o o problema que o Fourier está modelando é o problema da propagação de calor mais simples propagação de calor numa barra imagina se é uma barra de ferro lá em volta redonda sei lá tirou ela do forno jogou dentro do balde de gelo alguma coisa assim e você quer saber como é que a temperatura ali vai evoluir esse problema faz todo sentido você pegar na mão esquerda uma barra temperatura ambiente na mão direita uma barra 3 mil graus mil graus juntar e dizer agora como é que isso vai evoluir então você pode pensar assim que você tem uma função que até aqui tem um valor daqui pra frente tem outro valor e você calcula sério porque vamos pensar assim zero dois pi você calcula porque você ela é calculada por integrais vai ter uma série obviamente essa série eu não sei qual é o valor da função aqui mas eu posso escolher qualquer valor aqui que as integrais vão ter sempre o mesmo valor se eu multiplicar essa função com o valor aqui igual a esse por cosseno de nx de integral vai dar um número se eu disser não, não, não é mais isso é aqui a integra vai dar a mesma coisa por estar aqui vai dar a mesma coisa então não tem como isso daqui saber qual é o valor da função aqui então nesse caso a série de Fourier ainda é legal porque ela vai convergir pro ponto médio tem limite a direita aqui a esquerda aqui converte pro ponto médio mas fica um negócio assim ela ainda tem um negocinho que aqui ela sobe um pouco mais você pode fazer eu acho divertido fazer isso vamos ver um geogébra um negócio assim eu acho geogébra porque ele é bonitinho faz um geogébrio bonito e tal mas você faz e você vê o negócio fazendo assim então isso daqui não é tão relevante assim talvez se a função for contínua e aí tem os primeiros resultados já assim o o o o o ele faz isso aí mais ou menos 1810 10 15 20 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 ele é ele entra pra academia de ciências da França e o Fouriat tinha uma coisa ele tinha ele era um político bom assim ele tinha ele quase foi decapitado na evolução francesa escapou depois foi pro Egito pro Napoleão e na volta ele voltou e ele foi governador de uma região lá na França a região de Vainópolis fazia muito frio ele sofria muito conflito talvez ele tenha pesquisado a partir daí eu sei que ele entrou pra academia e rapidamente ele foi eleito secretário perpétuo da academia ele estava por cima da a gente seca e tal mas em 1830 ou 1831 ele morre mas um pouquinho antes assim 1829 já tem os primeiros resultados de convergência mas as pessoas estão sempre pensando nisso daqui ou alguma coisa mais ambiciosa Fn de x converge para F de x uniformemente que é bom se não converge assim vai converger assim mas se você supuser que a sua a sua F é contínua e tem derivadas laterais também nos pontos é contínua e tem derivada tem derivada em todos os pontos menos alguns e nesses você tem derivada à direita e à esquerda e tal bonitinho então você tem convergência uniforme tem esse resultado mas a questão essa questão aqui ficou e aí tem altos e baixos altos e baixos tem tem coisas bonitas para fazer essa coisa uma das coisas interessantes da da forma de surgir é o seguinte é que você usando complexos você pode você pode usar que e elevado a i nx é igual a cosseno de nx mais i seno de nx o e elevado a menos i nx dá a mesma coisa só com menos aqui e aí você pode escrever a série de Fourier em termos de em vez de botar seno e cosseno botar e elevado a i nx é melhor para fazer as contas e ao mesmo tempo abre os horizontes e aí isso também funciona nos complexos então a série de Fourier pode dar uma coisa porque vibrações assim são coisas muito particulares uma coisa pode você pegar uma corda de violão ela vibra assim ela não fica vibrando assim então em vez de vibrar do ponto andar em uma dimensão ele pode andar em duas tem coisas legais tem formas de de demonstrar essas coisas mas é e segundo nós temos um cara muito bom de de história da matemática aqui no instituto em alemão chamado Gert Schuber é um prêmio internacional nos anos e tal e o Gert me falou orgulhosamente que quem deu valor ao trabalho de Fourier foram os alemães e realmente você vê que os os teoremas referentes à convergência de série de Fourier e as questões que pesquisou mais a partir de Fourier realmente são matemáticos alemães e isso atravessa o tempo porque o Riemann que vai viver mais na segunda metade do século XIX já aí uns cinquenta anos depois do trabalho do Fourier ele vai definir a integral já falei para vocês isso a integral de Riemann eu não sei como é bom é mil oitocentos e cinquenta mais alguma coisa não vou chamar de épsons pode parecer que é pequeno alguma coisa sei lá mais de dez anos mais algo o Riemann escreve um trabalho sobre série de Fourier e nesse trabalho assim meio que na introdução ele se sente ele sente a necessidade de definir direito que é integral porque as pessoas estavam acostumadas com a integral calculada como calcula primitivas então definiu a integral como uma coisa em si já o Cochi tinha feito e tal mas quer dizer era uma era meio uma necessidade meio que uma novidade então aqui deu o Riemann define a integral de Riemann claro que a integral já existia antes mas essa essa definição com as somas com as somas de Riemann com o Milit e tal é o Riemann aquela outra com as somas superiores e somas inferiores não sei se é do Darbu de alguém lá da época também e o Riemann nesse trabalho ele coloca a questão que é a questão seguinte tudo bem uma função para ser integrável não precisa ser contínua então ele pergunta o quão descontínua pode ser uma função integrada a maneira como ele formulou isso é um pouco mais rebuscada eu li numa tradução francesa eu me lembro que era uma coisa assim o quão descontínua pode ser uma função de forma ainda a ser suscetível de integração mais composa mas é isso o quão descontínua e isso vamos ver ele começa assim essa questão ainda vai ser respondida no começo do século XX pelo Lebeg e Vitale ele dá uma primeira resposta aliás é um momento oportuno para a gente demonstrar que toda função contínua é integrável é uma demonstração que eu estou devendo então acho que talvez seja o momento de provar que vamos ver vou botar assim corolado vamos ver F toda F de AB em R contínua é integrável e esse corolário é corolário do teorema se F de AB em R é contínua então F é uniformemente contínua uniformemente contínua significa o seguinte que para todo Y maior que 0 existe delta maior que 0 tal que X menos Y menor que delta implica F de X menos F de Y menor que Y quer dizer tem um você não precisa ter um delta para cada X um delta que serve para todo mundo por que que vamos ver por que que isso demonstra isso aqui é o seguinte eu tenho aqui função no intervalo AB minha F aqui aí eu quero fazer uma partição para eu mostrar que a função é integrável basta eu fazer uma partição tal que vamos dizer a a soma inferior e a soma superior basta que para todo F eu possa fazer uma partição tal que a soma inferior e a soma superior difiram menos de X porque aí eu vou ter a soma superior aqui e as somas inferiores aqui a integral superior é o ínfimo dessas a integral superior é o sub dessas mas se tem um cara aqui e outro cara aqui tal que essa diferença é menor que Epsilon vou dizer assim a integral a integral inferior de F é igual a sup das integrais das somas inferiores eu pego a F faço uma soma uma aproximação por baixo da integral e aí eu pego a sup desses caras eu tenho um cara que é que eu chamo de integral inferior e a integral superior de F é o ínfimo da azul de Fp ela ser integrável significa esses dois números serem iguais então eu tenho vamos dizer eu tenho aqui assim a integral superior de F e a integral inferior de F se elas forem diferentes significa que as somas superiores estão todas aqui e as somas inferiores estão todas aqui então tem aqui um certo Epsilon tal que quem está aqui e quem está aqui diferem mais do que Epsilon se eu garantir que para todo Epsilon eu tenho um cara de cá e um cara de cá que tal que a diferença é menor que Epsilon então esse gap aqui não pode existir então é isso e a ideia aqui é o seguinte como tem esse negócio aqui quer dizer o que é a diferença entre U de Fp e L de Fp a soma superior é o somatório dos Mi Ai menos Ai menos 1 igual a 1 até N quer dizer eu faço a partição esse daqui é o A0 esse daqui é o An aí eu pego o Ai o Ai menos 1 pego esse tamanho daqui e eu pego o sup aqui o Mi é o sup da função desse intervalo e o outro é a mesma coisa com os ínfimos então isso daqui é igual ao somatório de I igual a 1 até N de Mi menos Mi Ai menos Bi Ai menos Ai menos 1 e basicamente com a continuidade uniforme eu posso dizer o seguinte que se todos esses caras aqui eu dou um eu quero garantir o seguinte se esses caras daqui ficarem todos menores que algum alfa em cada intervalo essa diferença ficar menor do que alfa então eu vou ter alfa aqui que eu posso tirar do somatório vai ser menor ou igual que alfa somatório de Ai menos Ai menos 1 de igual a 1 até N essa soma daqui é B menos A então se todos esses caras ficarem essas diferenças aqui ficarem menores do que alfa essa diferença aqui fica menor que alfa vezes B menos A eu só quero que isso aqui seja menor que o meu Epsilon então eu tenho que fazer um alfa aqui eu quero alfa vezes B menos A menor que Epsilon então eu quero alfa menor que Epsilon sobre B menos A então é só eu fazer isso aqui usando Epsilon igual a alfa aliás fazer alfa vamos fazer o Epsilon aqui eu dou Epsilon dou Epsilon lá quero tornar isso aqui menor essa diferença menor a diferença da soma superior com a soma inferior quero tornar isso menor do que Epsilon então para tornar isso menor do que Epsilon eu quero fazer F de X F de X menos F de Y em módulo menor que Epsilon sobre 2B menos A se em cada intervalo aqui a diferença entre 2 for menor que Epsilon vezes B menos A e aí eu tomo o que? eu tomo delta correspondente a esse Epsilon aí eu faço esses intervalinhos aqui tudo isso aqui menor que delta eu parto o intervalo AB em N pedaço de maneira que B menos A sobre N seja menor que o meu delta então todos os intervalos então se eu pegar dois caras aqui a diferença entre eles é menor que isso aqui se eu pegar fizer um tender lá para o cara que vai dar para o sup e o outro vai dar para o if o pior que pode acontecer é ficar igual a Epsilon sobre 2 vezes B menos A que é menor que Epsilon vezes B menos A então na hora que eu somar isso vai dar menor ou igual que Epsilon sobre 2 B menos A vezes B menos A fica menor ou igual que Epsilon sobre 2 que é menor que Epsilon então eu consigo botar os caras assim então se esse resultado aqui da continuidade uniforme é verdadeiro toda função contínua é integrada ok então agora tem que mostrar que toda função contínua é uniformemente contínua tem 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 uma demonstração Bousano-Waester tem uma demonstração Borel que ainda virá mas Bousano-Waester é legal demonstração é a seguinte já está aqui o intervalo AB supõe que isso seja falso demonstração suponha falso então não é verdade que para todo Epsilon existe esse Delta então existe um certo Epsilon maior que 0 tal que para todo Delta maior que 0 existem X e Y com módulo de X menos Y menor que Delta e F de X menos F de Y maior ou igual a Epsilon então existe esse Epsilon então tudo bem eu vou pegar uma sequência de Deltas vou pegar aqui vou pegar Delta N igual a 1 sobre M então está fixado esse Epsilon e eu sei que para todo Delta eu posso pegar os caras aqui então eu pego Delta 1 igual a 1 Delta 2 igual a 1 meio Delta 3 igual a 1 terço Delta 4 igual a 1 quarto e para cada um deles eu tenho um par XN YN então Delta N igual a 1 sobre N existem XN YN com XN menos YN menor que 1 sobre N e F de XN menos F de YN maior ou igual a Y então está aqui o XN está aqui o YN e eu tenho uma sequência esquece o YN tem uma sequência XN no intervalo AB fechado vou usando o Weier existe uma sequência XN tal que XN converge com um certo X em AB agora considera a sequência dos YNK repara a sequência do XN e a dos YN estão colando porque XN menos YN é menor que 1 sobre N então se o XN e K convergem para X o YN também vai convergir para X porque YN K menos XN K é menor que 1 sobre N K que tende a 0 então esse menos esse tende a 0 esse menos esse tende a 0 então esse menos esse tende a 0 então YN K também tende a esse mesmo X mas então F a F é contínua e o X está no intervalo AB então F de XN K converge para F de X e o F de YN K também converge para F de X só que F de X N K menos F de Y N K é sempre maior ou igual que E então eles não podem convergir para o mesmo cara senão a gente acaba isso aqui é uma contradição com F de X N K menos F de Y N K em módulo ser maior ou igual a H para todo K que segundo me ensinou um professor americano duas espadas assim então isso demonstra o teorema se ele fosse falso eu chegaria numa contradição então esse teorema que tem o seu próprio valor se você tem uma você sabe com exemplo um sobre X no intervalo aberto zero infinito por exemplo ou zero um que você pode ter uma situação que você dá o Epsilon e o Delta depende do X e não existe nenhum Delta que serve para todos os X no seu intervalo mas se o intervalo for fechado no seu contínuo no intervalo fechado você pode dar um Epsilon sempre tem um Delta que serve para todo mundo para alguns ele pode ser ótimo para outros ele pode ser péssimo mas tem e isso implica que toda função contínua é integrável então a questão do Riemann o Riemann já parte daí claro que ele sabia que toda função contínua era integrável aqui é então se é falso então não é verdade que para todo Epsilon maior que zero alguma coisa acontece então existe um Epsilon vamos começar eu estou dizendo que para todo Epsilon acontecem algumas coisas então a negação é dizer existe um Epsilon tal que o que vem daqui para frente não é verdade aí o que vem daqui para frente está dizendo que existe um Delta tal que alguma coisa acontece então a negação é dizer que para todo Delta esta coisa não acontece então o nosso problema é dizer o que é isso aqui não acontece então eu estou dizendo que se X menos Y for menor que Delta isso daqui é menor que Epsilon então é a negação disso daqui é dizer que isso não acontece para todo X todo par XY tal que X menos Y é menor que Delta então tem que existir um par XY tal que isso aqui acontece mas isso aqui não acontece se eu pegar um par XY tal que isso não acontece eu não afirmei nada quando isso aqui não acontece então eu tenho que ter um cara que satisfaz essa premissa aqui não satisfaz essa conclusão essas coisas lógicas são importantes então bom demonstrou nosso teorema espera só três e quatro então já temos esse ponto de partida provavelmente não demonstraremos mas pelo menos entenderemos o teorema que vai dar a resposta final a isso dizendo que na verdade a função é integrável sem somente ser o conjunto dos pontos em que ela é descontínua é de medida nula porque é meio claro assim que você pode ter uma função contínua mudar ela no número finito de pontos e a integral vai continuar existindo sendo a mesma coisa então o número finito é tranquilo o número infinito já é meio assim mas tem o conjunto pode ser de medida nula basta ser de medida nula e tem conjuntos de medida nula conjunto de canto que é tão grande tem tantos pontos quanto reais então medida nula é uma noção de pequeno que é diferente do número de elementos você pode ter um conjunto que tem o mesmo número de elementos reais mas é muito pequenininho em termos probabilísticos você sorteia e nunca pega o ponto dele então seguiremos nessa direção eu peço nessa direção